Ei, missão difícil, Júnior Viana Júnior Viana participando aqui com o Gilberto CD, dando apoio aí a Júnior Viana Ah é? Esse aí é o meu dele? É Chico Orelha, rapaz, tão falado e famoso nas internets, nas vaquejadas, né? Ele já me deu uma ferrada, chegou já me ferrou Pois olha aí, Gilberto não marca, não, não, não Ele pediu uma entrevista, aí eu dei a entrevista, aí quando terminou ele disse, agora você vai dar 50 reais, olha aí Já pensou, vocês são muito velho Eu quero agradecer, ei Júnior Viana, um bom de forró, viu o vaqueiro bom de forró Leio, valeu, ei, contratou agora o nosso amigo Chico Orelha, agora o vaqueiro agora tá fazendo, viu o padre? Agora tem boi de chão, agora tem, ei Posso eu faço uma rima aí, uma locução aí? Vai, vai, vai Locução, locução Locução, vai Olha, retorna, vem no Morão, se apresenta Gilberto Cid Equipe, representação em nome da Fazenda Viana, equipe do Irazema, quem se apresenta? Voltando agora, representação Itamar, se viu mais equipe de Limoeiro Gilberto Cid e Júnior Viana, misturado Gilberto Cid e Júnior Viana Não tem Edivan da X, não? Edivan da X, ei, Edivan da X, cara, para aí, vamos, bota direto Aí, retorna, vem Edivan da X Não, começa direto, começa, ei, outra, outra, outra Outra, outra, outra Não, não, outra agora, outra agora Outra agora, representação Aí, retorna, se apresenta a dupla, vem no Morão, se arrecha, vem Edivan da X Em nome da Fazenda, vem na equipe do Irazema, quem se apresenta, tá no Morão Retorna, se apresenta, vai Edivan da X, descendo, ele controla, ele passa a volta Vai pra faixa traca na direita, e o Bodezé que ele brincai Gente, é um prazer enorme estar aqui no meio dessa galera bacana de Irazema O Edivan, que eu conheci a partir de hoje, né, esse amigo do Gilberto Cid Ele tanto tem falado, mas também tem lhe perturbado muito, tem pago um preço muito caro, viu E o Gilberto, Gilberto não deixa com moleza aí Sempre acompanhando os colegas e gostando Então, estou aqui com o Viana, acompanhando os bastidores dessa vaquejada Nesse momento ele tá dando entrevista a um youtuber E assim é que é feito, os bastidores dessa vaquejada, da simplicidade desse artista O cara que vem trazendo o seu sucesso diante da sua música E a simplicidade de ser um amigo do povo de Irazema E aí, faça a foto aqui Tu A gente está aqui, não? Onde? A gente está aqui. A gente está aqui. Onde? Onde?